Tô de volta a Pazes! Ahn, aqui tá faltando mandar uma emissão hein Vou mandar PHB para pegar carne Mas o que eu preciso fazer para pegar o funcionário do EVO3 mesmo? Ah é, 16 cristais, 16 barras, 4 tábuas, 11 cristais e 13 barras de ouro Aí me quebra Acho que é só eu solte uma linha aqui e o negócio não pega né Essas aqui eu vou ter que cuidar eu mesmo O que é que eles regam aí? O que é que eles regam aí? O que é que eles regam aí? Aqui, é... Aqui Vamos morrer o tambor e o que eu preciso fazer O que é que ele não muda nada além dos bônus né? A questão de quanto de fome que vai resolver Resolvo ver Tem esse peixe para acabar ele aqui, deixa de causar doença, mas vambora 10% Quem pegar doença aqui é azarado Aida Para mim eu fazer uma de fruta aqui mesmo 1% E tem Macro O que é que ele não tem cerca da gente? Maricu É 2% 3% Esse aqui ficou zoado. Tá, enquanto ele descansa aí eu vou lá ver qual é que é do cara novo. O espírito tem que esperar amanhecer porque ele não vai ser demônio. Então a gente espera. Eu preciso pegar um colar para a galera. O que é o colar que eu tenho aqui? Fico segurando esse colar. Tem um de não precisar deixar o cara mais dormir. Não sei que você vai ficar fruto comigo, mas pera aí. Ah! Ok, tem um brebe sedido, boa! Você não precisa dormir. Por que você está falando que precisa dormir? Ah! Você vai colar da lua? Ah! 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 Eu peço aqui interessante hein! Lando, coração, coente. Acho que eu quero pegar essa decoração doente aqui. Parece muito bom. Vou ter que fazer run naquele lugar dos cogumelos. Eu já preciso pegar cogumelo para fazer a escultura que o cara pediu. Esse aqui eu não lembro o que tinha que fazer para ele. Além que eu precisava sacrificar mais duas pessoinhas aqui, né? Por sorte temos idosos para fazer isso. Vou pegar esse nogre aqui, ó. Tchau, Zubat. Fica triste não, isso vai virar ouro. Esse ficou particularmente bom. Ele tem se mostrado um ótimo negócio. Vai faltar um agora. E esse pode ser o outro idoso que eu tenho aqui, que é o nono. Magnífico, bravo, bravo. Infelizmente essa é a minha última peça. Agradeço por me ajudar depois de minha pequena coleção. Você é mesmo um cordeiro muito amável e generoso. Eu sou mesmo. Nice. Só de igualdade uma preta vai receber dano. Moer esse tipo de curação. Nossa, que gasta barra de ouro para comprar. E aí, quebra, hein? Eu sou o irmão do dia, galera. Falta só uma melhoria para mim agora. Que é essa daqui. Armas celestiais causam dano consideravelmente maior que as armas de mortais, mas são raras. Estão parecendo suas cruzadas, eu vi. Bom, isso foi tudo. Aí, a conquista de baixo. Minha conquista é a abundância de armas. Aqui, vamos pegar esse lobo-coração doente, que parece ser o mais interessante para mim. Vamos trazer alguém de volta à vida aqui, hein? Quem que vale a pena trazer de volta? Ah, tem que ser o 2-1 de volta, hein? Ah, tem que ser o 2-1 de volta. Tá quase ficando 2-1 já, mas... Tá bom. Tô com 33 cogumelos? Calma aí, calma aí. Quanto que eu preciso fazer as contas do cogumelo? 16 barras de ouro agora. Tá, e aqui tem missão? 3 cristais... Eu tô até fazendo os cristais de novo, eu vou ter que fazer o negócio dos cogumelos de novo. Mas eu só vou fazer os cristais mesmo. Só pegar uns demônios pra ir comigo aqui. Pode ser você. E o Nélio. 1-2-1. 1-2. 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 2-1. 1-2. Vamos lá. Eu preciso de cristal, mapa, me dê cristais. Eu preciso de cristal. Essa aqui é uma carta do tarô, não ganha o coração doente. Já dava aquele ali. Recebo o dobro de saúde quando se curar. É, eu não recebi não. Era para ter recebido dois já. Vamos vir aqui pegar o seguidor. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, amiguinho. Tchau, dá licença, que é isso que eu vim pegar. Pode ser aqui mesmo, que madeira é de boa de pegar na base lá ainda, pedra, pode ser o que fazer falta normalmente. Esse pularzinho tá funcionando muito bem não, já era pra estar com três corações do outro. Ah, dá a pegar aí. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Aproveitar pra continuar pegando recursos né Então aqui pra isso, virando de contas Explosão divina, machado impiedoso Aaaaaah, tinha mais um cara de pitaru ali Pô, esse machado tá dando pra caralho, velho E o cara nem pode virar seguidor mais agora Pega pepita de ouro com tudo de dinheiro Fazer muita barra de ouro lá Eu vou continuar, cara, porque esse primeiro foi bem de boinha. É que a gente volta aí pra base. Esse negócio de game que parece quando a gente mata os cara, é de boa de continuar na dungeon, né? Dá pra formar bastante cristal, cara. E aí E aí E aí Acho que o negócio de taró é aqui em cima. A sala que eu não fui aqui. Meio coração extra, sim. Vocês tem limite de carga que a gente pode pegar, né? Vamos descobrir. Aqui poderia passar seguidor. Se eu vim pra essa aqui, em teoria eu não perco nada. Eu posso salvar minha parada, né? Naquele espírito de capuz, se eu morrer eu perco tudo. Mas se eu salvar, em teoria eu não perco nada. Em teoria eu. Não compensa. Não compensa. Rezar. Não compensa. Não compensa. Não compensa. E aí Malcolm, boa noite. Tudo bem. E você? Aqui, vamos pra... Fertilizante? Outra é cristal né, eu não preciso de arma que depois eu pego o cristal de qualquer jeito. Outra é cristal. Mais uma, causa dano de veneno nos inimigos atingidos, rolar nos inimigos causa dano a eles, dano de veneno. Vou com 6 cartas, 7. A gente tem chance de invalidar o dano ao sofrendo um ataque. Mais... Nem segura não ainda. Dominion do Cavaleiro, Manopla Celestial. Manopla dá mais dano, tá não? Aparentemente não. Qual que eu estou usando? Machado Celestial não é tão bom com ele, ele dá bastante dano. Ae vem pra cá agora. Oito cartas, acho que não tem limite mesmo não. Dois corações extra quero. Que tamanho da minha vida? Achei que era cristal, aquele símbolo ali, carta de tarô. E aí Vamos lá. Ataque da coroura, estou bem. Ataque da coroura, estou bem. Ataque da coroura, nada que eu queira também. Ataque da coroura, estou bem. Parece exatamente igual ao outro que eu matei. O jogador continua ridículo. Ataque da coroura, estou bem. Ataque da coroura, estou bem. Ataque da coroura, estou bem. Ataque da coroura. Duas manchadadas, três. E pirar embora. E nem vida. Ataque da coroura. Ataque da coroura. Ataque da coroura. Oxi, o bicho morreu e nem voltou. Tá né, eu quero a semente de pão de flor. Eu acho que o bicho morreu. Eu acho que dá para continuar mais. Por enquanto... Já salvei a mesma bagaça, tem um negócio para salvar ali em cima, se é que não salva mais? Apolo Gamer, obrigado pelo follow, seu bem-vindo! Finalmente pareceu cristal em uma sala, velho! Apresento! Sorte explosivo que não fizeram o rolamento, opa, esse é bom! Será que me afeta? Se me afetar, vou ter que testar! Não me afeta, perfeito! A gente está roubado, tá? A gente está bem roubado, velho! Vou fazer uma frente para o negócio aqui, velho! Eu estou curtindo bastante, velho! Estou quase no final já! A estátua provei uma abundância de comida, boa! Obrigado, estátua! Muita carta, meu deus! Mas a gente precisa de dano durante o dia! Vamos pegar esse aqui, velho! Em teoria está de dia agora e nosso dano já está ridículo! Só vai ficar mais! Ó, estou escutando 25% menos de fervor, mas... Gente, não dá para a carta ser ilimitada, não! Vai ficar muito roubado isso aqui, velho! É ilimitado os das cartas do tarô, velho! Eu estou com mais de 10! Vamos lá! Um dinossaurinho, velho! Olá, dinossaurinho! Cara, eu vou ter que fazer o caminho do save de novo aqui, porque eu não sei se vai salvar, velho! Mas eu vou para a madeira agora! Eu estou com muita pepita para converter em ouro também! Vamos vir para cá salvar o jogo! Vou aproveitar para pegar essas florzinhas! Beleza! E agora é o boss, né? Terceira vez que a gente vai matar o boss! Será que é infinito? Ou tem alguém que vai parar de deixar eu seguir o caminho? Então agora é o boss! Eu vou colocar鼻 que está ali! guardião divino bem de boa esse combo que eu estou usando está muito forte o que é esse aqui? caraca, eu ganhei muito coração doente agora do nada não estava ai antes olha as minhas cartas que não estavam aparecendo sei lá o que é isso mais uma cartarô mais dano durante a noite bora estou perdendo durante o dia e durante a noite esse já pareceu diferente é, esse quase não toma dano os outros estavam ridículos não 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 valeu valeu demais espero que meus seguidores não estejam mortos estou com fome né gente espera ai desculpa nossa me não 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 é é que Eu acho que eu mandei vocês me mirar na verdade Esse irmão rápido aqui gente Opa, obrigado gente por ter se visitado no seguidor Muito obrigado, muito obrigado Não sei quem se visitaram, mas tudo bem E aí Rafa, tudo bem? Quem que voltou? Gretai Ai O que está acontecendo com essa doença Opa Vamos colocar esse abrigo grande Vai acabar a força aqui Deixa eu salvar o jogo Com medo Explorando a energia duas vezes aqui A galera está com fome Fome, fome, fome Pode fazer esse de carne Ele botou de carne agora Olha a boia Olha a boia geral Eita acabou meu jogo Voltou Você vai ver o jeito desse jogo Então estou aqui Eu só vou virar o seguidor Boa Eu até tenho dois ali Porque você pode ter jeito de virar Vou virar ali Ele vai para a cama Ele vai para a cama Boa Boa Primeiro esse daqui Vai lá Vai lá Só clicar na tela aí E aí tio Te trouxe o Alta Vida Tio Dá mais uns segundinhos Vê se tem mais alguém Se não já insere Eu tenho dois Eu vou inserir esse daqui Aí rapaz Criar esse personagem aí Eu tenho outro seguidor Depois desse aqui E se alguém quiser entrar Depois desse Só Ver se aparece na tela aí A extensão é meio estranha Funciona em PC e celular não PC as vezes O jogo é muito legal Apolo Ele não é tão caro não Vem para comprar Besourinho Besourinho Albino Boa Ainda pode ajudar Para criar materiais Abreu Abreu Acabou tudo aqui É você dinossaurinha Dinossaurinha gente Alguém quer tentar ser dinossaurinha Quem não foi ainda Acho que o Apolo Apolo Vê se aparece para vocês Vamos tentar né Rafa Vamos ver Boa noite bom descanso Ou não aparece para você na tela aí A extensão Do jogo Aproveita que Ele não está muito concorrido velho Tem que ver Não acontece É para ir lá É uma da manhã É para ir lá É uma da manhã não é É pelo celular não vai dar Infelizmente Vou deixar o dinossaurinho aqui Esvazio o banheiro de novo, com esse negócio é que ninguém quer Tem mais alguma coisa que eu deveria pegar que eu não estou sabendo A fé está baixa Aqui, de refinaria, pode fazer ouro, eu tenho muita pepita para fazer Eu tenho que fazer o que você quer, amigo Ó, admirável líder, quero alguns fragmentos de cristal da másboda ancorada para decorar minha casa Sem cordarim coletá-los, que casa nem casa tem, velho Pô, acabei de fular, peguei 30 e o cara quer 10 novos, olha que foda, né Mano, vamos fazer o da fogueira, talvez Aumentar aqui a fé da galera Tá ficando meio cheio esse lugar aqui, não estou gostando não, eu dei multidão Multidão não é para mim Então a vaga que eu ia pegar de emprego, que eu falei que talvez não ia dar para continuar fazendo as lives E o canal no geral, era na Austrália, velho Então, tipo, fuso horário também é ridículo de diferença Falta só a barra de ouro agora Quanto é se eu quiser fazer outro negócio de refinar? Só por curiosidade, assim Porque um só está demorando muito, velho É, baratinho, vou fazer mais um desses aqui Muita coisa para refinar e um só não dá, velho Ok Torantri morreu de velhice E todo mundo foi testemunhar Sem misericórdia, sem perdido Sem misericórdia, sem perdido Sem misericórdia, sem perdido O cara foi dormindo aqui, tem cama, amigo Oxi, doidão E aí Tem uma vez Deu em E aí E aí Tem uma vez Tem uma vez Em Deu em Aí, fertilizante infinito Era pra dar um segredor com um sono aí, velho No missionário, vou mandar você pra pegar carne também Tem que com carne a gente sobrevive E vou mandar o som pra pegar também carne Carne a carne a gente Olha o churrasco saindo Por que você não vai dormir na cama? Tá doidão, velho Tá beleza, o que tá acordado ele limpa a base Show de bola Mais DLC pro The Sims, velho Caramba, pra quê? Tem mais nada ali pra colocar Acho que essa tocha tá escondendo Embora ela esteja legal, ela tá escondendo muito Então tem mais um pra baixo E os das luzes Mais um pro lado Vamos aí Agora tá nice Será que vai dar pra melhorar aqui o banheiro, talvez? Gasta cristal Falta bastante agora Ainda falta 11 bar de ouro Acelera aí, galera Tô precisando de coisa Tô precisando de coisa Tá, aqui vai dar suficiente Acelera aí Deixa eu aplicar o seu irmão como está Fez de novo Acho que vou lá pegar os cristal rapidinho e voltar aqui e vou tentar ir lá no boss final. Belezinha, quem que esse vídeo leva? Eu queria fazer o cogumelo antes também. Pacote chama de santuário. Coração de ossos. Faz tanto da colheita aqui, velho. Coração de ossos. E aí, chat? Vocês caram minha base inteira, literalmente. Faltam umas 5 barras. Ahn... Faltam uns 5 barras. Tivo Aldir vai repousar. Se bem que tenho planta pra você agora. Tem uma planta pra você agora. Tive aí agora. Tive aí. Oh Como é que demora, hein, meu? Tá, faltam dois, 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 vambora Só mais dois Mas por que que eu tô com três corações azuis já de bônus, hein? Que isso, tio, você abandonou o bagulho? Ah, o cara abandonou o trabalho pra adivinar uma janela Aí não dá, né, produção? Gente, para de admirar as coisas que eu construí Tá no finalzinho Aí Agora aqui, agora aqui Preciso de alguém aqui Boa, boa, boa Aí, finalmente Escultura de cogumelo Vamos lá O bioma adereza esse lugar aqui, né, então Em teoria Tá, quem que vai comigo aqui? Pode ser o Gretai Em teoria, vai ser rápido Em teoria, vai ser rápido O Gretai fica de certa corpo a corpo aqui do demônio é muito bom Vou deixar umas comidas aqui pra caso os cara tenham que confundir minha ausência Cadê o cogumelo? Cadê o cogumelo? Você conseguiu, agora eu sei que posso confiar em você Diferente daquele safado mentiroso por aí Eles estão sempre assistindo, sempre ouvindo Ok, fique com isso, você é o melhor amigo do Sousa, você é o único amigo do Sousa Não tem mais nada que eu preciso pra isso aí Acho que é só o pescador lá Agora o Sousa pode confiar em você O Sousa jura lealdade a você Eu sempre falo pra gerar daqueles mentirosos por aí Pegar cogumelo pro Sousa O cara morreu de velhice na base lá Mas eu tenho muito interesse em pegar as últimas capinhas que sobraram Então acho que nem eu vou fazer mais essa side não Cadê o cara que morreu, gente? Tá aqui Dá licença, viu? Agora estou vazares Vamos lá pegar a bendita cristal pra um amiguinho aqui Metei o pé Pô, eu trouxe 40 cristal da outra vez que eu vim aqui, né? O cara não fiz nenhum, aí eu terminei de gastar tudo, mas agora eu quero, né? Ainda não vai ser 30 de nojurda Que eu tenho que ver 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 O cara não fiz Se pegar os 10 eu volto pra base Tchau, tchau. Salve, salve, amiguinhão. Aranha, escutou da parte. Tchau, tchau. Olha os cristais, jogo. Vou pegar um seguidor aqui Um elefante Um elefante Um elefante Um elefante Um elefante Um elefante Vem para esse daqui O lugar é cristal e não tem cristal, nem pode Pelo menos o chefe não escolheu nada Não sei se isso é bom ou ruim Vamos validar, ok Meu amigo, que Deus que ele está nesse lugar A coroa A coroa O lugar é para aumentar seu poder Não, pega isso daqui É um cristal Explosivo O lugar é para aumentar seu poder Ok Faltam dois Vamos ver Malcon Tentarei 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 Espada micromântica Onde espada? Você Você nunca viu não Boa noite. 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 Tô preso aqui agora, tem que esperar acabar essa ponta aí, velho, velho, que ódio, mano Traz alguém de volta aí da que tá na tumba, velho Pô, aí vocês se sacanearem, velho Mas eu imagino que devia ter coisas piores, então Não vou reclamar Os meus demônios já continuam de boa ali, né Ah, então tá de boa Simbora, 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 agora vai Ah, se tiver que matar todos os meus seguidores aqui, aí fodeu Porque eu tô com medo dessa parte aqui no momento não Opa Realize ritual, vamo lá Voei, malandro, voei Vixi, aonde eu vim parar, amigo Escolha sua arma, basicamente é isso Na vara do traidor interessante, hein Mas vamos pegar a vampirica aqui E... Tá, isso é interessante Acho que eu vou com o toque da assombração Receptáculo Eu lhe dispenso do seu serviço à coroa vermelha Devolva a mim E acolha o fim que te espera Com esse último sacrifício do meu seguidor mais devoto Serei livre Finalmente Serei livre Venha receptáculo E deixe sua vida aos meus pés Ajuiz para o sacrifício Aceitar e recusar Porra Porra, velho E aí, gente Meus pais não estão em casa, tá de boa E aí, gente E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Como é que ele pegou todos os meus seguidores Se eu tô com três demônios aqui Que são meus seguidores Aliás Só vai aceite ou só vai recusa? Mano, eu tô imaginando se a gente vai recusar Você é nosso mestre e não ele Aí é verdade, hein? Aí você tem uma porra, então eu vou recusar Eita porra 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 Você me traiu, Cordeiro. Rejeitou o meu evangelho e se projetou como um falso ídolo. Essa coroa é minha por direito divino. Ousa se rebelar diante da própria morte? Mestre, se deixar da leste ver uma mosca de sua ira. Vai se funder mal, gato do caralho. Vai, vai. Seu ladinho vem play Patético Eu cuidarei desta besta mestre Cortarei a coroa direto da sua cabeça Ah não, começou os cara na bola de fogo Tem que ter né Os cara tem tara nessa porra É isso Patético Eu quero pegar o coração Acha que conseguiu a vitória? Acha que está em segurança? Não esqueça que você pertence a mim Mesmo após ter massacrado vocês Sua dor não terminará Não conseguirão fugir de mim Nem na morte Se você precisa soltar o tempo O tempo que não se soltou então Lixo Peraí que eu preciso pegar o coração aqui Eu não consigo bater nele Eu não consigo bater nele Não, bola de fogo não Bola de fogo não Minha maior fraqueza é bola de fogo Eita porra, eu não consigo ver nada Ah não, bola de fogo não Puta que pariu Posso macetar? Ah não, ah não, ah não Aí, aí você atrelou Não, aí Como é que eu bati em você agora, bonitão? Hein? Fala pra mim Até Morra, ceia Pera, não foi ainda Morra, ceia Acha mesmo que me derrotou? Acha mesmo que um ser como eu seria só isso? É, eu tava na dúvida De verdade Achamos que você está acima de um deus? Ih, rapaz Espadas na luz reveladora? Que que é isso? Eita, caralho Agora você deu Você é indecente, falso ídolo Sua corrupção sem dúvida se espalhou Rapaz Que que é isso? What the fuck? Tá, tem que bater no olho O olho solta a bola de fogo É claro É claro que o olho solta a bola de fogo Nessa porra Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, mano Amar, mano, mano Amar, mano Amar, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Meu Deus Ah não 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 posso ficar com o seguidor Não posso? Não posso eu acho Puta que pariu Nossa É treta cara E aí o que acontece? Morreu todo mundo? Puta Ainda bem que não Ainda bem que não A pessoa tem que gravar todos os seguidores de novo Tá louco Pô é bem difícil Não Agora vai Agora vai Ah Esse do meu coração ficou meio inútil Não vou mentir não Coloca o tio Logo ele vai pegar dano cara Dano para a vitória Ih Ahn Esse daqui do arco E o que que a gente vai fazer? Lá não da pra pegar carta do tarô Pelo que eu tô vendo Não tinha nenhuma carta do tarô lá Então aqui a gente vai colocar a nossa carta Nossa capinha Pra pegar essa daqui Que a gente começa com quatro cartas do tarô No início de uma partida Mas a gente não pode puxar nenhuma Já que lá não dá pra puxar nenhuma Então não vai fazer diferença Certo? E ai A gente vem aqui Começou um negocinho pra ganhar o coração Olha eu de novo chegando ai Mas a bola de fogo é muito chata cara É muito projétil pra desviar Eu me sinto jogando aquele jogo de navinha sabe Ahn Não da pra pular a carta do cina Gente Não da pra pular a carta do cina Gente Ahn Laminado cavaleiro Daga vampirica E essa daqui Ahn Ataque da coroa, pega os tentáculos do Cthulhu aqui, pior que não vem carta de tarôme nem com esse negócio, deveria, aqui dá para pular, saiu bola de coroa não, esse aqui é a corrente. Poxa, me acertou com o que, velho? Ficar passeio não fica fácil, né amigo? Lixo! Próximo! Esse é o cara dando bola de fogo. Eita! Logo voltou! Sério, mano? Mas que carai! Ah! Inferno! De bola de fogo! Parece que estou jogando D&D nessa porra! Só bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo! Não tem outro ataque no jogo, é só bola de fogo! Ah, mas é claro que você acertou o Cthulhu! Apenas isso! Mata ele, foda-se! Nada mais importa! Pô, muito treta, velho! Pula o showzinho! Já vi isso aí, velho! Já vi isso aí, velho! оту-a-la! Eu escolhi isso! Tem que ter mais Aceita a cura, obrigado Que que é isso meu, é o welcome to staller gentlemen Que porra é essa cara? Não amigo, sai da terra ai! Pariu Cara, não dá Não tem ponto cego essa porra não Que divertido né velho, mal de show Vai se fuder, vai se fuder Caralho de demônio mano Cai em cima de mim ainda, vou ouvir de novo Você não é tão bom assim Você me substituiu falso ídolo Esse epitáculo viu Maldito cordeiro Então, o que será? Divindade negativa ou covarde misericordioso? A escolha é sua afinal Não pode mais me culpar por seus atos cruéis Poupar ou matar gente? E aí? E aí? Pouparemos essa criatura patética de três olhos? Ou mataremos ela? Com tudo que vocês aprenderam do meu culto Com os ensinamentos que vocês aprenderam aí Que definirão este momento agora Decidam Tá empatado até agora gente Tá empatado Está empatado Quero ver sangue Desenpatou Mais alguém quer voltar? Dá-lhe uma Dá-lhe duas João, poupar ou matar? Rápido Empatou de novo É isso Estamos empatados mais uma vez Precisamos de alguém para desempatar gente Pergunta aí na casa de vocês Para algum familiar Comparam ou matar? Sem dar condensão nenhum Comparam ou matar? Uma pergunta aí em casa Você está me vendo na TV? Conta como dois? Putz, se você conta como dois O João foi para poupar E o cachorro dele também Empatou de novo então Ai fodeu velho Precisamos de mais um voto Ai é foda cara Ai infelizmente é foda Ai não dá Precisamos de mais um voto para desempatar gente E por que seu cachorro diz Matheus Estou falando no caso Ou o cachorro eu que encontro como dois? Porque se for ela já empatou O amigo imaginário está afim de salvar não Seu amigo imaginário falou que eu vou salvar ele salva Sua criatura fraca e medíocre Tolo Golo Espera Espera O amigo imaginário do João desempatou a votação Caraca O cara veio com o mochilão ali da viagem velho Sacrifício que renasce como receptáculo Ascenda mais uma vez e assuma sua verdadeira forma Não mais um servo, nada menos que o Deus Obrigado por jogar nobre discípulos Espalha boas palavras por todos os cantos Para que outras pessoas sejam abençoadas Pelo ensinamento dos divinos do poderoso Cordeiro Olha Muito bom viu Muito divertidinho velho Gostei bastante Gostei demais desse joguinho aqui velho Achei que nem ia me divertir tanto Quando é a minha primeira vez Mas vale a pena viu Como eu disse não é caro Então vai atrás que vale a pena comprar Se você quiser platinar não deve ser tão difícil Porque os objetivos em si não são difíceis Só que tem muita coisa pra jogar E eu não vou parar pra platinar esse daqui Porque Embora eu tenha gostado Eu não gostei a ponto de querer platinar né Mas Muito divertidinho velho Que isso? Pós-créditos agora? Até parei de falar velho Acho que ele vai te deixar livre Pra fazer as coisas da base agora E o bom sinal deve estar criando minha base agora Pra gente pegar ele aqui É ele era vermelho né Mas tudo bem É aquele que espera Vou só aceitar, eu deixei ele com esse nome mesmo É nice, aí você pode ficar fazendo tudo que faltou basicamente né Mas pra quem tiver que cortar depois no youtube Que eu vou demonstrar obviamente Até a próxima gameplay e falou Música 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 Música